Loja S2 Magazine, sua loja na internet. Vem sua gostosa, senta devagar, pra não se machucar, por cima e rebola, ela encabe dor, e o filho não é só meu, é a cadeia de um, é a cadeia de outro, porque todo mundo se envolveu. Toma, 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 toma safazinha, muito, muito bom pegar essa danada, vai bem acústico, dois mil e dezenove.